Será que o Big Hair é tudo isso mesmo? Porque hoje eu vou te revelar o que não te contam sobre o Big Hair. Por isso, é importante que você ouça cada palavra que eu falar até o final desse vídeo, tá? Porque o meu canal não foi feito pra falar bem de um produto pra eu ganhar uma comissão em cima. Isso não existe, tá? Nesse canal aqui. Porque eu vim aqui pra revelar as verdades pra vocês sobre esses produtos vendidos na internet. Ainda mais produtos duvidosos, tá? Olá, eu sou Israel, tudo bem? E antes de eu revelar as verdades pra vocês sobre o Big Hair, é muito importante eu falar aqui algumas coisas que me chamaram muita atenção. Porque no site do Big Hair, fala que tem uma fórmula exclusiva, tá? Será que é isso mesmo? Porque a fórmula, ela promete crescimento sete vezes mais rápido, tá? E ela promete também fortalecimento das unhas, fortalecimento dos fios, redução na queda, ele não engorda, não contém glúten e ainda promove uma firmeza na sua pele, beleza? Será mesmo que é isso tudo? Será que não é mentira? Porque tem muitos influencers famosos, tá? Até famosos na TV, estão falando bem desse produto, sabe? Eu vou mencionar uma dessas pessoas que falaram muito bem desse produto, tá? A Larissa Manoela usou, Bianca, Pocah, Bela Falcone e a Kefra, sim. Essas pessoas usaram o Big Hair. Mas o que fala mesmo, o que pra mim, o que importa no produto são os resultados. Então eu investiguei mais o site e acabei achando essas fotos que eu vou deixar aí na tela. Mesmo assim, eu acredito que esse produto não funciona. Eu vou te explicar o porquê que ele não funciona. Existem pessoas maldosas vendendo esse produto falso pela internet. E acaba sendo um perigo você comprar. Porque você vai acabar tendo problemas em vez de benefícios, tá? E para você não passar por esse problema, eu vou estar deixando o site original na descrição desse vídeo, beleza? E uma coisa que eu fiquei impressionado com os benefícios. Porque é uma fórmula 100% natural que você pode conseguir até 4cm em um mês. E vai prevenir até 80% da queda nas primeiras semanas de uso, tá? E claro, se você quiser resultados visíveis, resultados onde você vai conseguir ver, é recomendável que você faça o tratamento de 3 meses, tá? Caso você não tenha gostado do Big Hair, você tem até 90 dias para pedir o seu dinheiro de volta. E eu vou ficando por aqui. E caso tenha ficado mais alguma dúvida, me chama no WhatsApp, beleza? E falou!